E vamos lá, tem mais um. Alô, quem é que tá falando? Fala, mansa. Alô, é o Eric. Eric, da onde é que tu fala, Eric? Eric do bondejo. Caiu a ligação do Eric, tem mais um. Caiu a ligação do... Quem é que tá falando? Alô. Alô, é o Eric. Alô, boa tarde, Jonas Pires de Bagé. Olha aí, tia. Olha aí, olha aí. E aí, tia, tu foi a favor da estátua do Mujica ou contra? Cara, eu fui contra porque eu acho que não dá pra misturar a política no meio da... No meio já tá tão transformado e polarizado. Ok. E qual é a tua dúvida pro Rubão? Rubão... Cara, não é, não seria nem dúvida. É um protesto que eu quero fazer com esse velho sem vergonha. Olha aí. Não pagou uma conta, quer ver? Eu já tô acostumando. Faiou o Campari. Cara, cara, é o seguinte, ele se diz aí o machão de Bagé, comedor, macho alfa, mas ele, eu sei bem onde é que ele mora ali perto do Alta Santa Casa ali, e eu já saí com esse velho, eu acarquei ele e ele me deixou com uma copifa cheia de posteira, até hoje. Ah, deslouco aí, tá... Tá mentindo, tá mentindo, rapaz, deslouco aí, não... É mentira dele, Rubão? É mentira dele. Isso aí deve estar dando aí pros caras ali do Alta Santa Casa. Era a turma do Luiz Mário. Era a turma do Luiz Mário.